Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo uma sobremesa muito gostosa, viu gente? Diferente. Eu vou estar usando dois pacotinhos de biscoito mais eno, quebradinho assim, duas colheres de margarina, uma lata de leite condensado, duas gemas, uma caixinha de creme de leite, uma colherinha de canela e pó, um suco de uma laranja, eu estou usando cinco maçãs picadinhas, duas colheres de açúcar, viu? Primeiro a gente vai colocar a maçã, viu gente? O açúcar, e o suco. E aqui, vamos colocar uma colherinha. Não é nem uma colherinha não, gente, é uma pitadinha de canela, viu? Primeiro a gente vai colocar a maçã. Vamos lá. Agora eu vou deixar aqui no fogo um pouquinho e vamos para a segunda etapa, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Olha, gente, ó, tá fervendo. Agora eu vou deixar no fogo baixo, tá? Fiz o fogo baixo. Agora vamos para a segunda etapa. Esqueci de falar, gente, ó, eu vou usar uma colherinha de baunilha, viu? Vou colocar o lixo, o lixo, né, da? E aí As duas gemas. Ó. Deixa eu ver de margarina. Essa saboninha fica muito gostosa, viu, gente? Gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, o link está lá na descrição, viu? Olha. Uma fleira de barulhinha. Olha, gente. A nossa maçã já está pronta, viu? Vou cozinhar para pôr nela por uns cinco minutos. Agora eu vou deixar esfriar, tá bom? Ó, e o nosso... Ó. Agora eu vou colocar... Vou desligar e colocar o nosso creme de leite, viu? Aqui. Voltando, gente. Agora vamos montar, né? Vamos pôr uma camadinha de creme, né? Com duas inteiras. Aqui, vamos quebrar dela. Vamos levar pra geladeira, gente, por uma hora, viu? Até gelar. Bem geladinho. 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 Hum, ó, uma delícia, gente. Muito boa, muito saborosa, viu? Façam, viu, gente? E desde já eu agradeço a todos, mas muito obrigada, fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê um joinha, ative o sininho para receber as notificações e as receitinhas. E um beijo da Cleo.